Olá, minha gente! Meu nome é Rodrigo Pérez Oliveira, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia e estudo, pesquiso, História Política Brasileira. Estou sempre colaborando com a imprensa, especialmente a imprensa independente, em alguns veículos muito importantes nesse nosso debate que pretende ampliar a democracia, como a Revista Fórum e os Jornalistas Livres. E esse é o meu canal. Muitos de vocês já me conhecem e lembram que a gente tinha marcado, para o sábado retrasado, uma aula pública sobre a história e a historiografia do golpe parlamentar de 2016. Estamos aí em um período, no período de comemoração dos quatro anos do golpe. E lembramos sempre que comemorar não é só festejar. Comemorar e festejar nem sempre são sinônimos. Comemorar, na sua matriz etimológica básica, é lembrar junto. Comemorar. Lembrar coletivamente. Então, nesses tempos, quando o golpe parlamentar completa o seu quarto aniversário, eu acho que é importante a gente lembrar, lembrar muita coisa, lembrar os detalhes da crônica do golpe, dos detalhes daquela movimentação política, do xadrez da política nacional, que resultaram no afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff no final de agosto de 2016. Tampouco o meu objetivo aqui é isso, é lembrar o golpe. E afirmar, para que a gente jamais esqueça, foi golpe. Porque de lá para cá muita coisa aconteceu e a situação, a saúde da democracia brasileira se deteriorou ainda mais, chegando ao ápice do problema agora com o governo de Jair Bolsonaro. Um governo eleito em condições excepcionais, em condições anormais, e um governo que vem constantemente atentando, a partir de dentro das instituições democráticas, contra a própria democracia. Então, um pouco, essa lembrança do que foi o golpe, do que foi o evento, o golpe parlamentar de 2016, como matriz da nossa atual crise democrática, é o objetivo dessa aula pública, que tem como título o golpe parlamentar de 2016, história e historiografia. Estou gravando a aula porque eu não consegui fazer a transmissão ao vivo. Deu algum problema lá no YouTube, porque antes eu fazia transmissões ao vivo pelo YouTube, usando aquela possibilidade da transmissão por webcam. Agora o YouTube não está deixando mais. Eu já até poderia fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, porque eu já tenho mais de mil inscritos aqui no canal, mas eu confesso que eu ainda não tive tempo de sentar e aprender isso. Meus conhecimentos digitais não são tão profundos assim, mas eu vou aprender em algum momento, mas gravo essa aula, vou disponibilizar lá no YouTube, e depois a gente pode marcar uma conversa, uma conversa pelo Instagram, que essas transmissões são mais fáceis, e a gente pode, enfim, quem tiver interesse, a gente pode ali conversar sobre o conteúdo da aula. Minha gente, minha gente, vamos lá. Essa aula, ela tem, ela pode ser lida em duas chaves de leituras distintas. Essa aula, ela pode ser recebida em duas perspectivas diferentes. Primeiro, se você é alguém interessado na política brasileira, tem esse interesse de acompanhar crônica política, você pode assistir essa aula de forma mais leve, porque eu vou aqui relembrar alguns eventos que configuraram cenário de crise que resultaram no golpe. E aí vocês podem assistir com mais leveza, de forma mais relaxada, lembrando aí os passos da nossa tragédia nacional contemporânea. Agora, se você é um pesquisador, se você é um estudante, e tem um interesse mais, digamos assim, especializado no tema, recomendo que você pegue papel, caneta, que vai ter muita referência. Porque eu não vou me limitar nessa aula a apenas narrar a evolução factual da crise que resultou no golpe. A gente vai fazer isso, mas não será apenas isso. Nós iremos também trabalhar, eu estou aqui com uma pilha de textos e artigos, com a bibliografia especializada. Ou seja, os autores que se debruçaram sobre esse conjunto de fenômenos, desenvolvendo sobre eles as mais diversas interpretações. Sendo que as interpretações também têm relações com os próprios conflitos que levaram ao golpe. Óbvio, né? Porque a interpretação histórica, a interpretação que nós fazemos dos fenômenos, também elas, essas interpretações, são atravessadas por projetos políticos. Já que a historiografia, a escrita da história, jamais é neutra, jamais é imparcial. Ela sempre é também marcadamente política. Ela sempre é também marcada por projetos políticos. Então a interpretação que determinado autor faz de um fenômeno traduz também a visão política desse autor e do grupo no qual ele está inserido. Onde eu quero chegar, então, em síntese? Estudar com atenção a bibliografia especializada no golpe parlamentar nos ajuda a entender melhor os próprios conflitos que marcaram a trajetória do golpe. Porque os autores que interpretaram esses conflitos e o próprio golpe também fazem parte dos conflitos. Também são atores envolvidos nesses conflitos. Então trabalhar com a historiografia é um bom recurso, é uma boa via de acesso para que a gente entenda o pensamento político. O pensamento político produzido e as visões políticas socialmente distribuídas, coletivamente compartilhadas no momento de aguda crise democrática. De aguda crise democrática que resultou no golpe parlamentar. E que a gente podia até pensar que o golpe parlamentar seria o desfecho da crise. Pelo contrário. Do golpe parlamentar de 2016 para cá, a crise democrática só fez ficar mais aguda. Então é isso, minha gente. Duas perspectivas de leitura distintas da aula. Coisa mais leve. Pô, professor, eu quero só relembrar a trajetória e entender por que foi golpe. Porque a sensação que eu tenho é que a gente praticamente não lembra mais muito bem por que foi golpe. A gente parou um pouco de discutir o golpe. Porque vieram outras questões, vieram outros problemas. Quer dizer, essa amnésia parcial, inclusive dentro do campo político progressista, ou vocês podem chamar de esquerdas, é até algo relativamente compreensível. Porque de lá pra cá nós tivemos todo o desmonte neoliberal feito pelo governo Temer, tivemos a eleição de Bolsonaro e agora o próprio governo Bolsonaro. Então, eu entendo que o golpe e a narrativa sobre o golpe e a afirmação política da natureza golpista do impedimento da presidenta Dilma tem se tornado uma questão menor até para as esquerdas. Mas é importante que a gente lembre, que a gente rememore isso e analise. certo? Então, meu povo, meu povo, meu povo, vejam, a gente vai dividir aqui essa aula em quatro partes. Ok? Num primeiro momento, eu vou fazer um breve debate teórico sobre o conceito de golpe de Estado. É importante também que a gente explique por que que a ruptura política que afastou a presidenta Dilma pode ser definida como um golpe de Estado. E já que nem toda ruptura política é um golpe. Então, quer dizer, quando que a gente utiliza o conceito golpe quando não usamos? O que significa definir determinada experiência de ruptura política como uma atividade golpista? Entende? quer dizer, isso envolve um debate conceitual, teórico e político também. Um debate posicionado. Isso é importante, meu povo. Em nenhum momento eu estou aqui tentando ter a menor pretensão à imparcialidade. Pelo simples fato de que a imparcialidade não existe. Não existe. quem se diz imparcial está mentindo. Está travestindo a sua parcialidade a partir do véu da imparcialidade. Mas, se por um lado a imparcialidade não existe, a sobriedade ela é possível. Ou seja, uma análise posicionada, no meu caso, uma análise sem dúvida alguma mais à esquerda, posicionada, mais sóbria. Mais sóbria porque ancorada em bibliografia. Então, na primeira parte da aula eu vou propor um pouco a partir até de um texto meu que eu publiquei na imprensa uma proposta de uso do conceito golpe. Então, essa vai ser a nossa primeira parte da aula. Na segunda parte, minha gente, a gente vai trabalhar na lupa com mais cuidado a própria crônica do golpe parlamentar. É ali, certinho, na linha do tempo, sabe? O que aconteceu, como que a crise democrática foi evoluindo de tal forma a ponto de se constituir em um golpe. Como chegamos ali? Nós temos que recuperar a memória dessa crise. na segunda parte da aula, a gente vai trabalhar com a bibliografia que tratou da crise democrática e do golpe na chave da direita, ou seja, análises interpretativas de direita, que negam, inclusive, a dimensão golpista do impeachment. A gente vai trabalhar aqui com mais cuidado com esses autores. e na quarta parte da aula, a gente vai trabalhar, perdão, vamos lá, primeira parte da aula, debate conceitual, teórico, se foi golpe ou não, quando nós temos um golpe, primeira parte da aula. Segunda parte da aula, a gente vai trabalhar com a crônica do golpe parlamentar. Ok? Terceira parte da aula, a gente vai estudar com um pouco mais de cuidado a bibliografia mais afetada, a bibliografia ideologicamente mais afetada, com interpretações que criticaram o petismo pela direita e pela esquerda, na terceira parte da aula. Na quarta parte da aula, a gente vai trabalhar com uma bibliografia que eu considero ser mais sóbria, analiticamente mais sóbria. O que não quer dizer que seja imparcial, de forma alguma, mas ela é analiticamente mais sóbria. E, na minha percepção, uma via de acesso qualitativamente melhor para a compreensão desses eventos. Certo? Então, primeiro, parte 1, que a gente já vai começar agora. Debate teórico. Quando definimos uma determinada ruptura política como um golpe de Estado. Parte 2, a crônica do golpe parlamentar. Na lupa, passo a passo. Parte 3, a bibliografia afetada, ideologicamente afetada, e que nos serve para entender a movimentação das disputas políticas também nas interpretações, também na historiografia. E a quarta parte, uma bibliografia que, se não é imparcial, já que a imparcialidade não há, não existe, ela é, pelo menos, sóbria. Então, eu vou tentar gravar um vídeo para cada uma dessas partes, ok? depois a gente vai colocar tudo lá numa playlist no YouTube, aí vocês assistam, e aí depois, se quiserem a nossa conversa pelo Instagram, coloque lá nos comentários, e a gente faz sim, para tirar dúvidas, e conversar sobre o conteúdo. Certinho, minha gente? Então, vamos lá. Golpe ou não golpe? Eis a questão. E aqui, eu convido todos vocês, perdão, a lerem o texto que eu produzi para a imprensa, está em vários canais, foi reproduzido em diversos canais. O título do artigo é, é um artigo bem pequenininho, 1964 foi golpe, 2016 também. Certo? 1964 foi golpe, 2016 também. E ali, muito do que eu vou falar aqui, é o argumento que eu tento sustentar nesse artigo. Primeiro, minha gente, primeiro, é, as rupturas políticas, obviamente, sempre são momentos de crise, de crise política, claro, né? Se um determinado sistema político, se um determinado alinhamento político, está saudável, está funcionando bem, óbvio, não tem por que acontecer uma ruptura. Se acontece uma ruptura, é porque esse sistema, esse alinhamento político, não é mais capaz, de produzir consenso, entre os atores políticos mais relevantes, aí, nesse momento, opera-se uma ruptura. e numa ruptura, e numa ruptura, esse é o ponto, onde eu quero chegar, numa ruptura, há sempre quem perde e quem ganha. E o significado dessa ruptura também é disputado. É disputado conceitualmente. Ou seja, ou seja, esse é um aspecto fundamental, meu povo, para a nossa aula. Fundamental. As disputas políticas não se dão apenas no terreno da institucionalidade, nos palácios, nos corredores palacianos, nos corredores do poder palaciano. As disputas políticas não se dão apenas nas ruas. As disputas políticas se dão também no palco da inteligência. no palco conceitual, no palco teórico. Então, toda ruptura política, ela tem o seu significado disputado. Ninguém gosta de trazer o adjetivo golpista estampado na testa. Não é mesmo? Não pega bem. Não é bonito. Então, sempre que acontece uma determinada disputa política, ao menos na modernidade, ao menos na modernidade, nós temos essa disputa, sempre acontece uma determinada ruptura política, ao menos na modernidade, nós temos também essa disputa pela significação desses eventos. E lá no meu artigo, eu dou vários exemplos disso. por exemplo, por que que nós chamamos o que aconteceu em Cuba em 1959 de uma revolução e o que aconteceu no Brasil em 1964 e em 2016 de golpe? a menção, o uso conceitual, ele não é neutro, de forma alguma, ele não é imparcial. Então, sendo de uma honestidade intelectual muito grande com você que está me assistindo e me ouvindo, sempre que eu falo da ruptura política cubana do final da década de 50, e das rupturas políticas brasileiras de 64 e de 2016, eu uso respectivamente os conceitos revolução e golpe. E eu uso os conceitos de revolução e golpe primeiro, primeiro, porque eu penso o mundo, eu leio, eu interpreto a realidade a partir de uma perspectiva analítica de esquerda. E é claro que isso afeta o tipo de conhecimento que eu produzo. Afinal, como eu já disse, não há aqui nenhuma pretensão à neutralidade, de forma alguma, alguma, nenhuma. Mas há uma pretensão à sobriedade. E, sobriamente, eu consigo explicar os critérios analíticos, teóricos, conceituais, que fazem com que eu defina a ruptura cubana como uma revolução e as rupturas brasileiras como golpes. E eu explico isso a partir de uma coerência analítica e ideológica também. Percebam, o que é pensar a realidade e interpretar a história a partir de uma perspectiva de esquerda? É olhar para o mundo e partir da premissa de que aquilo que de melhor pode acontecer é sempre a ampliação de direitos. para mim, a minha definição de esquerda ela é bem minimalista, ela é bem direta, ela é bem sucinta. Ser de esquerda é alguém que olha para a realidade e pensa quanto mais direitos melhor, quanto mais pessoas sendo atendidas pelo repertório de direitos inventados pela modernidade, direitos sociais, políticos, civis, ou mesmo no grande guarda-chuva dos direitos humanos, quanto mais pessoas sendo contempladas por esses direitos, melhor nós seremos como sociedade, melhores seremos como civilização. Então, essa é a lente, teoria é isso, é uma lente, essa é a lente que eu visto para interpretar o mundo, é a lente que eu visto para interpretar a realidade. A partir dessa lente, eu analiso, como historiador dos fenômenos políticos que sou, diversas experiências de ruptura política. A experiência cubana, por exemplo, o que nós tínhamos em Cuba ali, às vésperas da Revolução Cubana. E aí, eu recomendo muito que vocês assistam dois filmes, dois clássicos sobre isso. Um é O Poderoso Chefão, especialmente o segundo filme da trilogia, quando o Michael Corleone, que já era o padrinho, já era o chefe da família, o chefe da máfia, vai a Cuba negociar, fazer negócios no ramo do chamado, passei aqui para usar um eufemismo, do entretenimento, do lazer, do cassino. E o Michael Corleone estava, e o filme mostra isso muito bem, ele estava em Cuba quando o Fulgêncio Batista renuncia e a revolução se dá, com o povo gritando Fidel, Fidel, Fidel. Enfim, o filme do Poderoso Chefão, do Grande Coppola, dirigido pelo Grande Coppola, é um clássico do cinema, é um filme de formação, todos precisamos ver, e tendo ainda esse mérito específico de ajudar a compreender, ele alegoriza o que era Cuba antes da Revolução Cubana. O outro filme muito bom sobre isso, esse mais recente, com o Robert De Niro, é o O Irlandês, está no Netflix disponível, que também mostra como que o mercado do entretenimento, do cassino, da jogatina, da prostituição, em Cuba, alimentou durante muito tempo, ao longo da primeira metade do século XX, grandes fortunas de mafiosos norte-americanos. então, a Revolução Cubana é um movimento de ruptura política violenta, claro, não se rompe politicamente nesse estado de coisas sem algum grau de violência, é um movimento de ruptura política violenta no sentido de ampliação de direitos para o povo cubano, no sentido de ampliar direitos para o povo cubano, sendo que Cuba, até então, era uma espécie de prostíbulo para as elites norte-americanas. A partir da minha lente teórica, como homem de esquerda, que olha para o mundo e partindo da premissa de que quanto mais direitos para mais pessoas, melhores seremos como coletividade, eu olho para essa ruptura e digo, tratou-se de uma revolução, trazendo toda a positividade que esse termo ganhou na modernidade, especialmente a partir da Revolução Russa. e tem uma bibliografia muito ampla também que discute o conceito moderno de revolução. Quem tiver interesse, eu recomendo o livro fantástico da Hannah Arendt, Da Revolução, onde ela vai mostrando ali como que a partir dos debates políticos nos Estados Unidos e em França, Inglaterra, os debates políticos que fundam a modernidade, nós teremos o conceito moderno de revolução, que passa a ser entendido como a ruptura política drástica, com o objetivo de movimentar o processo histórico rumo a um futuro entendido como uma situação melhor, superior. A partir dessas definições teóricas, eu olho para a Revolução Cubana e digo, olho para a ruptura cubana de 1959 e digo, tratou-se de uma revolução. Tratou-se de uma revolução porque o seu objetivo foi ampliar direitos e construir um futuro melhor para o povo cubano. Isso foi conquistado, isso foi alcançado. Podemos discutir um monte a natureza do regime político cubano pós-revolucionário, podemos discutir se houve autoritarismo, perseguição às oposições, podemos discutir um monte sobre isso, podemos discutir como que os Estados Unidos boicotaram o governo cubano durante décadas e como que o próprio regime tenta se proteger disso. E aí nós temos um outro filme muito bom que eu até vou, que as coisas vão aparecendo conforme a gente vai falando, eu até vou checar aqui para dar para vocês a referência certinha minha gente, filmes que é um filme com o Wagner Moura, Penélope Cruz, Gael Mar, Garcia Marques, um filme maravilhoso, chama-se O ASP Network, Rede de Espiões, que vai mostrar como que os Estados Unidos boicotaram o governo cubano durante muito tempo. Então a gente pode discutir para mais de metro o autoritarismo do governo castrista, do governo de Fidel Castro. Mas pouca gente com boa vontade duvida de que a situação do povo cubano melhorou após a Revolução Cubana. Então por que foi revolução? Uma ruptura política drástica, violenta, cujo objetivo era ampliar direitos e construir um futuro melhor para a coletividade de o que foi revolução. No caso dos eventos brasileiros, e aí no meu artigo eu comparo bem o João Goulart com a Dilma, ambos projetos políticos em marcha ali tinham o objetivo de ampliar direitos, ampliar o repertório de direitos forjado e inventado pela modernidade. Tanto João Goulart como Dilma, tanto João Goulart com suas reformas de base, como Dilma, uma líder do projeto do reformismo petista, tinham o objetivo de ampliar direitos. E a ruptura política se dá, o golpe se dá, como uma reação a isso. Claro que sempre tem cortinas de fumaça usadas nas narrativas de legitimação dos golpes, que tentam esconder, escamotear a natureza golpista dessas intervenções. No caso do golpe contra o João Goulart, a ideia de que ele era comunista, de que o Brasil ia se tornar uma ditadura comunista, e por aí vai. No caso do golpe contra a Dilma, há a narrativa do combate à corrupção e por aí vai. Narrativas que tentam escamotear a natureza golpista das intervenções e das rupturas. Golpes diferentes, o golpe contra o João Goulart, o golpe clássico, com canhão na rua, com militares na rua. No caso da Dilma, o golpe branco por dentro das instituições. mas ambos golpes. Ambos golpes porque foram movidos por forças políticas reacionárias que estavam agindo no sentido de reagir, de limitar e de constranger a ampliação de direitos em marcha. Em síntese, para a gente fechar essa parte da aula, se a ruptura política se dá no sentido da ampliação de direitos, a gente pode usar o conceito revolução. se a ruptura política se dá no sentido de restrição de direitos, a gente usa o conceito golpe, contra a vontade dos próprios golpistas, porque ninguém gosta, ninguém gosta, de trazer o adjetivo golpista tatuado na testa. Tanto é que, não raro, não raro, golpistas se autodefinem como revolucionários e tentam forçar a barra, tentam impor essa narrativa. Certo? A partir, então, dessas premissas teórico-conceituais, 2016 foi golpe e 64 também. A gente volta para a próxima parte da aula para discutir melhor a crônica política do golpe. Vamos lá, minha gente, vamos estudar. Vamos estudar.